Doça, 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 liga em cima da pica Na vinha safada vai dar punição A novinha fica na xereca, na vinha safada tá cheia de tesão Pede a linha não dando maconha, perda atenção ela não pega compromisso Ela joga xereca no passo, na vinha safada ela sempre faz isso Quando a vinha safada vai dar punição prazer ou não vê o que é isso A novinha fica na xereca, na vinha safada vai dar punição Tipo a visão, tipo a visão, tipo a visão, tipo a visão Tipo a vícencia no passo, na vinha safada vai dar punição A novinha fica na xereca, na vinha safada vai dar punição Ela já joga a lenda não dando maconha, perda atenção ela não pega Ela não pega isso, vai ser nele com o passo, na vinha safada ela sempre faz isso Imagina eu de quatro, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Me amarro em bandido, que me deixa forte Vem sarra de parafau Vem que sarra de parafau Vem que sarra de parafau Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Quer marolar todo dia e ela não esquece mais Tira o selfie com essa menina, ela posta foto com o pai Que ela gostou moça Do que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba Até dois mil e vinte e três Vai deixar de pé na bomba Até dois mil e vinte e três Vai deixar de pé na bomba Vai deixar de pé na bomba Vai deixar de pé na bomba Canal Funk Tô eu porra, ao trem Em bica Vai deixar de pé na bomba Vai deixar de pé na bomba